E aí, galerinha, beleza? Olha aí, essa chuva aí Tá lindo Pra cada vez aí Pra água, pra mais E aí, bicho bruto aí Bruto Você é animal do rotodoro E aí, vida no mato Belezinha? Como é que vai desse jeito aí? Esquece na camisa Não dá, né, meu filho? Esqueceu a camisa, galera Daqui dois quilômetros aí pra trás Foi buscar Bruto É o jeito E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto